Sibeli, agora vamos falar de festa de comemoração? Vamos, né Maria Estéria? E que festa! E que festa, gente! O ano de 2019 agora é muito especial para todos do Grupo SCC, porque está comemorando 80 anos de desafios, de inovações, e hoje vocês sabem, é referência em comunicação, né Sibeli? Pois é, e ontem foi dia de comemorar todas essas conquistas desses 80 anos e já de olho no futuro. Olha só! Com a valorização da identidade catarinense, garantindo assim a sustentabilidade do nosso negócio. Valores que Carlos Jofre Amaral sempre defendeu. Na comemoração, Roberto Amaral lembrou do pai, Carlos Jofre, que começou essa história ainda no rádio. Ele sonhou, mas não chegou a ver o som se juntar à imagem e se transformar na TV no grupo que fundou. Mas é esse legado que chega a 80 anos que a família comemorou junto com autoridades, apresentadores do SBT Nacional, amigos, clientes, todos os que trabalham, e os telespectadores que acompanham a programação e que formam a grande família do sistema catarinense de comunicação. Bastante importante para nós essa comemoração dos 80 anos, 80 anos de um legado de uma família toda, da saga de uma família na comunicação, que iniciou com meu pai e está dando continuidade pelos meus filhos. Então nós somos muito felizes em ver o reconhecimento da comunidade ao ponto em que chegamos nesse momento ímpar da nossa história. Então podemos dizer com convicção que fazer 80 anos é motivo de grande orgulho e satisfação. A inovação começou com o pai, que iniciou uma das primeiras rádios do país em Lages. Mas o filho, Roberto, seguiu os passos. O SCC foi a primeira afiliada do SBT no Brasil. E por isso a comemoração também é nacional. Para nós é um motivo de orgulho porque o SBT, o sistema catarinense de comunicação, foi a nossa primeira afiliada. Quando o SBT se formou em 1981, a primeira afiliada aderia ao sistema brasileiro de televisão foi aqui. Então para nós isso tem um significado diferente, tê-los como parceiros há tantos anos e vendo o trabalho continuado que essa família vem fazendo em prol da sociedade catarinense. Olhar o passado sem deixá-lo para trás, mas usando a história como inspiração para o futuro. Se reinventando sempre, no presente e nos próximos 80 anos. O Grupo SCC há 80 anos vem trazendo muita inovação para toda a Santa Catarina. Desde o nosso fundador Carlos Jofre, passando pelo nosso presidente Dr. Roberto Amaral, indo até agora na gestão compartilhada com os meus irmãos. A gente vem trazendo muita inovação, muita tecnologia em todas as áreas da nossa empresa. Nossa empresa realmente é muito família, sempre foi. Nossa família sempre participou muito. E isso é verdadeiro. A gente mostra para todos aquilo que realmente a gente é. A paixão passou de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. São gerações fazendo comunicação na TV, no rádio e outros segmentos, como missão de vida e sempre com inovação. A gente é muito feliz com os resultados que a gente tem colhido hoje. Muito feliz com a nossa história. Muito feliz com o legado que a gente tem construído. E é momento só de agradecer, de gratidão aos nossos colaboradores, amigos, parceiros, clientes. É momento de celebrar a comunicação, uma emissora do bem da família, que preza pelos valores, pela ética. E nós estamos muito felizes com a noite de hoje, recebendo nossos amigos e clientes aqui. E que linda festa, né? Agora o Cláudio Prisco Paraíso já está aqui conosco. Ontem o Prisco também, é claro, estava nessa comemoração, né Prisco? Boa tarde. Boa noite, boa noite. Aliás, boa tarde. Boa noite foi ontem. Boa tarde, Sibeli e Maristé. Foi uma festa fantástica, muito prestigiada e que resgatou justamente a trajetória de 80 anos desse grupo de comunicação que todos nós temos prazer de trabalhar. Não só pelo ambiente, com os colegas, mas principalmente o que eu disse ontem. E repito aqui, absoluta liberdade para desempenhar o jornalismo. Isso aí é um privilégio, nos dias de hoje, uma emissora que dá a oportunidade de nos manifestarmos com independência. Muito bacana, Prisco. A gente agradece muito a sua presença também neste evento. Vocês acabaram de ver muitos artistas que passaram por ali ontem. O Prisco mesmo entrevistou o Roberto Cabrini, né? Ali no nosso evento. O Hugo Rodrigues também. Hugo Rodrigues, publicitário. Da agência de publicidade que revolucionou o SBT Nacional, o reposicionamento da emissora, né? Muitos artistas passaram por ali, do SBT Nacional. Estava a Nádia Haddad, né, Sibeli, lá do Bake Off Brasil, do Bake Off Junior também. Aí vocês estão vendo imagens do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Nosso convidado especial, Luciano Hang, dono da van, também passou por lá, né, Prisco? É isso mesmo. Inclusive ele falou um pouquinho. Os dois se manifestaram, tanto o governador quanto o empresário, né? Vamos ouvi-lo então, Luciano Hang. Uma empresa a fazer 80 anos como o SCC prova que é uma empresa do bem. Quando você faz o bem, você recebe o bem. Você faz as coisas certas, o resultado é dar certo. Quem faz as coisas erradas vai ficando pelo caminho. O SCC chegou aos 80 anos mais forte do que nunca, né? Eu vi hoje o Carlos falar o seguinte, nós estamos no melhor momento da nossa história. Estamos vendo os próximos 80 anos. E nós somos muito amigos. SCC, a van e SBT. Tudo a ver com você. Olha, indiscutivelmente um showman, o Luciano Hang, né? Hoje, indiscutivelmente, é o maior influenciador das redes sociais no Brasil. Ninguém tem tantos seguidores. E o cidadão, enquanto brasileiro e catarinense, corajoso. Abstraindo-se isso, também o empresário, arrojado e vitorioso. Outro convidado ilustre, Prisco, que passou por lá também, foi o governador aqui de Santa Catarina, Carlos Moisés, né, Sebastião? É, vamos ouvi-lo. É um prazer para mim estar aqui. Acompanho realmente o grupo, a família, né? O Roberto Amaral também está me recebendo hoje aqui com o maior prazer. E eu estou aqui reconhecendo, de fato, o jornalismo independente que vocês fazem, o jornalismo correto, bem-intencionado, trazendo notícias, trazendo verdades para a população de Santa Catarina. E, para mim, eu estou muito à vontade em estar com vocês hoje aqui. Muito satisfeito também de ter a oportunidade de estar festejando esses 80 anos com o grupo. A rede social socializou, democratizou o acesso à informação, à comunicação. E a gente tem coisas boas e coisas ruins. A imprensa, naturalmente, tendo que se reinventar também nesse mundo virtual, né? Fazendo entregas também na web, não só na TV. Enfim, todos estão nesse caminho, é um caminho irreversível. A gente tem que conviver com essa modernidade e temos que trabalhar juntos para levar a notícia verdadeira, a notícia com informação, com independência. E, na verdade, mudar a realidade social através da comunicação. Olha, bacana a presença do governador. Mostra que é um democrata. Afinal de contas, não foram poucas as vezes que o criticamos aqui. Não só ele quanto o governo, mas também o elogiamos às boas iniciativas. E ele aproveitou o evento para, claro, dar o seu recado, apresentar as realizações e o espírito do seu governo. Aliás, Carlos Moisés da Silva deu uma emplacada única. Claro, porque ele introduziu em Santa Catarina o choque fiscal que está sendo implementado também no Plano Nacional. Tanto é que falamos ontem aqui sobre aquela PEC, proposta de emenda constitucional levada pelo presidente, na terça-feira, ao Congresso Nacional, com uma série de medidas de contenção de despesas. E que isso é pré-requisito para que estados e municípios possam receber recursos da ordem de 400 bilhões nos próximos 15 anos, recursos da União que vão ser descentralizados para estados e municípios que se introduzirem na política fiscal. E Santa Catarina já se introduziu. Então, sem dúvida nenhuma, um gol de placa para Carlos Moisés. E que honra fazer parte desse time, desse grupo, que só cresce há 80 anos, se transforma, né, Pris? Sem dúvida. Ficam aqui os nossos parabéns mais uma vez, né, Maria Esté? Isso mesmo.